É só pra constar no beat, eu sou MC Knuth de São Bonsan Oniquit Você vai bater de frente mano, deixa eu te falar, agora tá bolada MC Carol Conká Ah tá bom, já chegou o parão, eu sou Knuth, na levada, você é Knuth, ninguém te pergunta nada O bagulho é muito certo, você pega a tua visão Como eu chego no freestyle que é pura disposição Tá vendo mano, o sujeito homem é MC, deixa eu te falar, é chegar e dar o seu nome E a ti mesmo te perguntar, então pega a visão, se a palavra é meu nome Não gostou, bate de frente, se tu for sujeito homem Ah, cê tá de sacanagem, o meu rap te consome, enche nenhuma geladeira e fala que é sujeito homem O bagulho é muito sério, você pega a sua visão, você nem é sujeito homem porque tá com o mic na mão Ai eu tô fazendo rap por uma coisa se você não sabe, eu vou te ensinar, uma coisa que cê tem que aprender primeiro que é rimar Tá ligado leque, aprende uma coisa que eu brindo com champanhe, graças a Deus eu tive orgulho de pagar todas as contas atrasadas da minha mãe Eu vou te ensinar, pra mim tem essa conta, se você fosse meu professor eu fugia da escola Porque cê é muito fraco, agora que eu te gasto, cê pega a tua visão que dá espírito, opa Você sairia da escola porque você é um fugido, porque até o melhor pra correr que não funciona se tu não der ouvido Aí, ferrou a visão então cê pode sair da escola, e depois vai tomando o filho da tua cara lá e pedindo a escola Calma, eu vou sair da escola, e eu tô tranquilão, mas eu saio da escola e faço a própria revolução Cê entendeu como é que é rico que tu, é fraco demais, por isso que eu chego no cristalizinho e assagasco Aí, 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 você falou, tem que voltar, o papo é sem carro É bate e volta, eu já bati, e a porrada não voltou, aí, ficou difícil meu mano, que eu te gasto, mas eu te gasto agora Chamou aí, caralho, ele tá fazendo a revolução, cuidado que hoje aqui tá rebelde irmão Melhor tomar cuidado mano, deixa eu falar, vai fazer a revolução, saio de casa e bebê pode se agitar Cê tá te saca, caralho, mano, como é que eu sei pra nos cristalizinho que tô improvisando Porque cê sabe que é sabacidade, que é mandar rimar dos outros, até que luxo, mantem fogo, tem criatividade Criatividade eu tenho demais, né, acontece, eu fiz uma história, infelizmente cê tem que aprender da natura e teoria de glória Olha só meu mano, sabe, então pega nesse repente, batalha bem muito mais pra depois chegar e bater de frente Caraca, cê falou que tem aqui criatividade Como é que eu chego no bang, cê sabe que é sagacidade, você falou que tem criatividade, meu mano, eu vou te matar Então meu, cria, cria a atividade Aí, mas cê não sabe que os cria já tão na atividade, cê vem bater de frente, mas não tem sagacidade Fazer o que, cê lembre-se de verdade, já sou um MC completo, então, rimazona puberdade Caraca, mano, já tô cria mó tempão, bagulho é muito sério, chego na disposição Porque siga na parada, essa aqui é a levada, tô na atividade, a única atividade é o seu dever de casa Aprenda a estudar, sabe por que, meu mano, deixa lá que eu te falar, limute e sutisupa tá aqui, então erra Se não lésse eu tava assim, igual você, ó, bem na merda Pô, mano, cês tão abaixando o beat demais Tão abaixando o beat demais, mano Aê, deixou a abusada fazer aí pra vocês Muitas palmas para a batalha, por favor E agora eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Barulho para a GTA Barulho bom pro alto para a GTA Não manda a mão para o barulho do Paraná e se que não enxerga! Boa! Ô pai, vai! Aumenta o beat, cara! Cadê o beat? 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 Tá muito baixinho! Suado! Você tá de sacanagem, mano! Eu chego na moral! Tá em casa é o caralho! Do jeito que tu arrumas, você mora no quintal! Se é o que eu moro aqui arrumas, eu faço remejo! Te boto pra fora e faço dormir com os cachorros! Eu! Agora se fudeu! Sabe por que você perdeu! Moro no quintal! Salvo minhas plantas na moral! Esse aqui não acordei! Você tá pronto, meu Nescau! Você tá de sacanagem, mano! Pô, nega! Eu chego no quintal! É que tem providão! Porque você sabe, mano! Que eu te gasto no frio! Te liga no meu papo, mano! Que eu vou te assustar! Eu vou te ligar pra ti! Eu só desligo! Cê vai vir pra ti comigo! Cê vai vir pra ti comigo! Saberam que já tá fudido! Cê sabe que a voz é pra viva! Deixa ele te matar fudido! Cê vai vir pra ti comigo! Você não vai de anda! Fala valeu! Quando desligo! Ah, cê tá de sacanagem! Eu desligo no legado! Legal! Eu chego aqui no improvisado! Porque cê sabe, mano! Esse aqui que é improvisado! Enquanto você se liga, eu continuo aqui ligado! É bom dormir! Saberam? Eu vou dizer aqui pra ti! Aprendi uma coisa na sessão do improvisado! Tô até desligado! Eu já corto te matando saturado! Caralho! 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 Terceiro rádio! Vamos raro mais! Vocês pediram a vocês decidem barulho para quem gostou mais da rima do MC GTO! Barulho tendo o terceiro rádio primeiro a rima do MC Kinnouche! Barulho e mão pro alto para MC Kinnouche! Barulho e mão pro alto MC GTO! Briaulho e ganhou o MC GTO! Cephasmido e ricebal! Saibora aера na grama para irmã andar de μιαada e EPI